Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza que desespera te fizer chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhão, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhão, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele não desiste de você Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza que desespera te fizer chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhão, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, que não desiste de você Ele não desiste de você, ele se encontra com você Ele compreende o seu campeão, só que uma mudança é um lugarzinho Ele não desiste de você, ele se encontra com você Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste